Boa tarde, bom dia, meninas. Uma hora da tarde. Eu queria começar fazendo uma perguntinha pra Mel, mas depois eu quero que a Pathy me responda também. Mel, a gente sempre acompanha você em papéis de mulheres fortes, né? Marcantes. O que você me diria que a Tereza tem na Mel? Olha, eu acho que eu tive muita sorte, né? De ter tido oportunidade de fazer personagens tão fortes e tão interessantes. Personagens que me ensinam muito. Isso eu acho que é o que eu mais tiro. Mais do que eu empresto o meu corpo e minha voz pras personagens, mas elas me ensinam muito. Eu aprendo com essas personagens. Por isso que é bacana fazer personagem assim, sabe? Desde a Tereza, que me ensina tanto sobre sororidade, sobre justiça, o senso de justiça dela, ou uma Thali que me ensina sobre tudo na vida. Então, eu acho que é um privilégio enorme ter as oportunidades que eu tive de interpretar esses personagens. Ai, que bacana. E, Paty, o que você me diria do que tem da Adélia na página? Caramba, eu também fiz esse caminho inverso que a Mel cita. Eu acho que eu aprendi muito com a Adélia, principalmente nesse lugar desconfortável, que é você se transportar para uma época em que a mulher negra tinha praticamente nenhuma voz. E, sendo atuante como eu sou, esse lugar foi bem desconfortável. Então, entender esse lugar que já foi das minhas ancestrais, das minhas antepassadas. E trazer isso para mim até como forma de entender alguns privilégios que hoje eu possa ter. E, ainda assim, conseguir enxergar que tem muita coisa para ser feita ainda. e isso me dar força, sabe? E, assim, qual que é o aspecto da Adélia mais forte, assim, em questão de empoderamento feminino, quando você passa a mensagem para o telespectador? O que você acha? Entendo que ela não é uma mulher propriamente empoderada, sabe? Eu tenho um pouco de medo, assim, dessa palavra. Mas eu acho ela muito forte. Acho ela muito forte. Acho de uma força que muita gente se identifica pelas histórias das avós, das bisavós, né? Que vieram de uma situação bem diferente da nossa e que lutaram de uma forma que a gente está aqui hoje. Muito dessas consciências da Adélia eu tive que trazer de experiências familiares. porque nem tudo que é história negra está nos livros, né? Nem tudo que é história negra a gente aprende, como a gente tem várias opções de histórias de mulheres brancas. Então, eu trouxe muito isso de história de família também, sabe? Ai, que legal! E, assim, agora falando um pouquinho da personagem da Mel, você se inspirou, Mel, em alguém daquela época, dos anos 50, 60, que teve também esse perfil de quebra de tabus para construir a Tereza? Sem dúvida! A Tereza, ela tem duas inspirações primordiais, que são a Simone de Beauvoir e a Clarice Lispector. É como referência do que essas mulheres representaram para uma sociedade. Não é exatamente de personalidade, não é isso, isso aí é uma criação um pouco mais livre, mas em termos de representação e do que essas mulheres fizeram, né? Como a importância que elas tiveram, então, como um pensamento, né? Como a filosofia de vida da Tereza. Tanto como o existencialismo da Simone de Beauvoir, quanto a escrita, né? Da Clarice Lispector. Eu só queria trazer uma coisinha que eu acho que é legal, que tem a ver um pouco com a sua pergunta anterior, mas também tem com essa, que eu sei que o nosso tempo é curto, mas que eu acho que, e vale para todo mundo, todos os atores e atrizes, o exercício do ator, ele é um exercício de empatia. E isso eu acho muito importante trazer, por isso que a gente também aprende tanto com as personagens, porque a gente se coloca literalmente no lugar da personagem. Então, nós somos obrigadas, obrigados a entender aquela personagem, mesmo quando você não concorda com ela, mas você precisa entendê-la. E isso é um exercício fantástico, que eu acho um privilégio do artista-ator, da artista-atriz. Que é isso, o nosso trabalho, ele está ligado diretamente à empatia. Tá certo. Meninas, muito obrigada. Sucesso para vocês esse novo projeto. E um bom dia. Bom dia, obrigada. Obrigada, gente. Tchau.